Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Com vocês, MC Tuiú! Mais ou menos assim, ó. Série ouro no pulso, ronco da susto, até no defunto. E aquele meu caminhão que só aumenta a conta. E pras minas eu sou puro, eu pego e furo, eu sou vagabundo. Desde mena, malandre, louco, que sempre apronta. Série ouro no pulso, ronco da susto, até no defunto. E aquele meu caminhão que só aumenta a conta. E pras minas eu sou puro, eu pego e furo, eu sou vagabundo. Desde mena, malandre, louco, que sempre apronta. Caminhando na trilha da vida, nasci força, sei que foi sofrida. E tá até embora, que critico, chega e nos aponta. Pois polícia enquadrou a zira, pede o documento e habilita. Fala que eu sou da vida, bandida. E pras minas eu sou puro, eu pego e furo, eu sou vagabundo. Desde mena, malandre, louco, que sempre apronta. Série ouro no pulso, ronco da susto, até no defunto. E aquele meu caminhão que só aumenta a conta. E pras minas eu sou puro, eu pego e furo, eu sou vagabundo. Desde mena, malandre, louco, que sempre apronta. Série ouro no pulso, ronco da susto, até no defunto. E aquele meu caminhão que só aumenta a conta. E pras minas eu sou puro, eu pego e furo, eu sou vagabundo. Desde mena, malandre, louco, que sempre apronta. Caminhando na direita da vida, nasci força, sei que foi sofrida. E tá até embora, que critico, chega e nos aponta. Pois polícia enquadrou a zira, pede o documento e habilita. Fala que eu sou da vida, bandida. E o chino dá conta. Série ouro no pulso, ronco da susto, até no defunto. E aquele meu caminhão que só aumenta a conta. E pras minas eu sou puro, eu pego e furo, eu sou vagabundo. Desde mena, malandre, louco, que sempre apronta. Desde mena, malandre, louco, que sempre apronta. Tá ligado? Pesado, hein? DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. O terror dos modinhos. 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 Obrigado.